A vocação de Abraão é um dos principais temas de Gênesis. Deus chamou Abraão depois que os gentios haviam caído em pecado e se afastado do verdadeiro Deus vivo. O ser humano conhecia desde o princípio o verdadeiro Deus, mas recusou-se a glorificá-lo ou a dar-lhe graças por sua bondosa provisão, colocando ídolos no lugar do Deus vivo. A idolatria levou à imoralidade e à indecência e não demorou para que o mundo gentil estivesse tão corrompido que Deus teve de abrir mão dele. Então chamou Abraão, o primeiro hebreu, e começou de novo com ele. Aqui temos o chamado pelo qual Abraão foi levado da terra do seu nascimento à terra da promessa, o que estava designado tanto para testar a sua fé e obediência como para separá-lo e consagrá-lo para Deus. Como também para serviços e favores especiais que lhe foram designados. No versículo 31 do capítulo 11 de Gênesis, nos é dito que Terá tomou Abraão, Ló e Sarai e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. O fato de Moisés dar a Terá a prioridade, como se Abraão houvesse partido sob seus cuidados e diretriz, em vez de pelo comando de Deus, se dá pelo costume de conferir uma honra ao título de pai. Ademais, não lemos que seu pai foi chamado. Por isso, podemos supor que o oráculo de Deus foi dado a conhecer a Terá por meio de seu filho. Em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, Deus falou a Abraão. Quanto às circunstâncias deste chamado, podemos de alguma maneira ser esclarecidos com o conhecimento das palavras de Estêvão. Em Atos 7, versículo 2, onde nos é dito que o Deus da glória apareceu a Abraão para fazer este chamado. Não nos é dito como Deus apareceu a Abraão. Mas, de acordo com o registro de Gênesis, foi a primeira de sete vezes que Deus se comunicou com ele. Estêvão também nos diz que este chamado foi feito na Mesopotâmia, antes que Abraão habitasse em Arã. Por isso, interpretamos corretamente que o Senhor tinha falado com Abraão, especificamente em Ur dos Caldeus. A revelação de Deus deve ter mostrado a Abraão a vaidade e insensatez da idolatria em Ur. Quem iria adorar um ídolo morto depois de ter um encontro com o Deus vivo?